Separa as malas, vamo viajar, o destino do mês vai ser o Guarujá Então chama a Maria e suas amigas, só não pode esquecer Pega as caixas de gelo e põe no porta-malas O gente já tá no engatida danada, se você não sabe agora vai saber Vai vai de vulva, branca bebê, então liga o motor, deixa ele aquecido 90X6, 405, reina me ligou, falou que tá encostando de jaguas em preto Blindado do ano, tem revoada com as mais gata Deremente milionária, contando os pacos dentro do importado Elas vem jogar na cara Então liga o motor, deixa ele aquecido Que o pretinho tá ao toque, tá parecendo gringo Então liga o motor, deixa ele aquecido Que o pretinho tá ao toque, tá parecendo gringo Cheguei do salão, fiz unha e cabelo, com blusão da Nike, esse é meu espelho Já tô na vitrine da Seven Flow, quer me contratar pra fazer um show É só você ligar pro meu empresário, paga a meia, tá tudo fechado Outra metade eu pego aí, chamei o Renan, o Darius e o Rock Sei que vai ter Plock Plock, depois do baile da mandraka Eu já chamei as amiga, aquelas malucas safadas Sei que vai ter Plock Plock, depois do baile da mandraka Eu já chamei as amiga, aquelas malucas safadas Daí da Seven Segura meu flow, Jagua do ano blindado assusta Hot, taca fogo nesse bailão, Daddy já vai coligando as puta O menino encantou a quebrada, soltando pipa correia quebrada Lembro, to olhava e dava risada, desfeitiçou a chance que eu te dava Você perdeu, nós cresceu, o mundo deu uma volta E na minha melhora, você quer dar uma volta É a nova meota, é o pai que pilota E os bota na cola, para e nada consta Inspiração, hoje eu sou pra quebrada Vários hits do lado, sou as gata Pouco deles sabe a minha caminhada Jogam de boy, mas não sabe de nada Com a Seven Flow, mais um explodiu De São Paulo para todo o Brasil Na capital, hoje tamo a mil Bota na conta, mas não explodiu Sempre respeitei aqueles que dão força Não sou fabricado que nem um papel de impressora Faço todos verem que sou diferente Não é opinião que define patente Largo o teu sonho pra ser funcionário E olha eu aqui sem ganhar uma nota Mas eu tô lutando, vivendo, cantando Pra ver se um dia eu expondo uma história Até me chamam de desocupado Sem saber a minha história Só porque eu fico trancado Por abrecer a memória Se um dia eles acharem que é fácil Deixa tudo de lado Faço só com a minha gueta pra mostrar E aí Vai vem aqui Tchau 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 Obrigado.